Eu estou sempre imbuída de um sentimento muito maior, a sensibilidade à flor da pele e sabedora de que estou diante de duas pessoas que no meio de dezenas, centenas e milhares de outras tantas se encontraram. Que coisa fantástica é esse encontro com o amor. Esse encontro que para muitos acontece por acaso. Mas para quem sabe que parte do fundamento, da resistência e da força desse sentimento não existe acaso. Isso é dádiva, isso é presente em Deus. Legenda por Sônia Ruberti Esse é o meu desejo Esse é o meu retorno Esse é o meu desejo Para ser usado por você Você quer ser real Você quer ser real E eu sei que meu coração Esse é o meu desejo Para ser usado por você Esse é o meu desejo 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 Esse é o meu desejo